Fala Arq, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje eu vou responder uma pergunta que algumas pessoas me fazem sobre como se tornar um arquiteto, como conseguir a primeira oportunidade como um arquiteto no mercado de trabalho. Bacana? Então, bora lá! Arq, caso você ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Pisani, eu sou CEO da Arq e eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos, experts na área de TI. Bacana? Então, fica o meu convite para você se inscrever no nosso canal, no nosso canal aqui da Arq, para você continuar recebendo conteúdos como este, porque eu lanço conteúdos com uma grande frequência. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Beleza? Então, bora para o conteúdo. Arq, se tornar um arquiteto, entrar na área e começar a trabalhar no papel, como eu faço isso? Como é possível que algumas pessoas consigam com tanta facilidade e outras demorem tanto para conseguir a primeira oportunidade? Por que tanta gente se candidata e poucos conseguem entrar? E por que, às vezes, até algumas empresas ali abrem as portas até para quem ainda não é um arquiteto? Bom, o motivo é bem simples. Existe, sim, uma escassez muito grande na profissão. Existe, é gigantesca essa escassez. Tem vagas que ficam abertas por meses, mesmo pagando bem, mesmo sendo um papel extremamente relevante. Sim, as vagas, se você procurar fazer uma pesquisa rápida, tanto em sites como a PINFO, LinkedIn, você vai ver que tem vagas e elas ficam abertas por muito tempo. Isso não acontece somente devido a essa escassez de profissionais. Acontece também porque muitos profissionais se candidatam, mas não têm experiência na área. Nunca trabalharam com arquitetura antes, tá? Então, o que você precisa fazer para entrar na área, para conseguir o seu primeiro papel? Eu diria que você tem que focar na onde você tem controle. E aonde você tem controle? É no teu trabalho, é no teu dia a dia. Então, é muito importante que você comece, desde já, a fazer pequenos trabalhos de arquitetura. Bacana? E, poxa, eu não sei nem por onde começar. Começa por visões. Começa desenhando antes de você fazer o seu trabalho. Não importa se você é um analista de sistemas, se você é um desenvolvedor, se você é um analista de infra, de dados. Se você deseja ir para a área de arquitetura, você precisa saber criar visões. Então, eu recomendo demais que você escolha uma anotação, né? Para você aprender, aprender ela profundamente. E comece a fazer os seus primeiros desenhos. Antes de colocar a mão na massa, antes de executar suas atividades. Isso, de cara, já vai te trazer um benefício, né? Das outras pessoas verem que você é uma pessoa que se interessa. A segunda dica que eu te dou é que você deixe claro que você está fazendo um pequeno trabalho ali de arquitetura. Que você está estudando arquitetura e que aquilo faz parte do seu estudo. Se você fizer isso, se as pessoas souberem que o que você está fazendo é uma atividade de arquitetura, é um trabalho de arquitetura, as chances são de que, se você precisar de referência, de que você já fez um trabalho de arquitetura, que essas pessoas vão se lembrar que você falou, né? Poxa, isso aqui é porque eu estou fazendo um estudo, estou aprendendo arquitetura. E vão te dar alguma referência. Isso já vai ajudar você a ter as suas experiências comprovadas como arquiteto. A terceira dica é faça perguntas, faça perguntas pertinentes, as perguntas certas, na hora certa. Tente participar de reuniões, demonstre interesse, peça para participar de reuniões. Mas não vai para a reunião e senta lá na reunião e fica quietinho só anotando. Participe da reunião, pergunte. Pergunte coisas que liguem diretamente a estratégia da companhia, do negócio ou daquele produto que está sendo desenvolvido com a solução tecnológica. Tenha sempre em mente que a solução tecnológica, ela serve para sustentar, para resolver um problema de negócio, de segurança, de qualidade, né? A solução tecnológica, ela serve para isso. Ela não tem outro propósito, ela não é mais importante do que o negócio que está sendo concebido. Ela serve para ajudar o negócio que está sendo concebido a acontecer, tá? Então, a sua solução, ela não pode ser um problema, ela tem que ser uma solução. Tente olhar sempre com esse viés, né? E traga sempre, né, para a sua solução, para a mesa, pontos que ajudem você a tomar decisões. Qual tecnologia, qual padrão, qual abordagem e por aí vai. E a minha quarta dica aqui é que, além de você fazer tudo isso, que você também tome a iniciativa de apresentar o seu trabalho. Leve ele para outras pessoas, para a área de arquitetura, caso a sua empresa tenha uma área de arquitetura. Peça opinião, peça para que os arquitetos ajudem você a melhorar o seu desenho, né? Essa iniciativa sua de procurar uma área de arquitetura e pedir ajuda para eles, né? E deixar claro que você está estudando, né, para a arquitetura, vai ajudar demais você a sair do outro lado, né? Com pessoas ali olhando para o seu trabalho, né? E que indiquem depois você, de repente até te puxem ali para a área de arquitetura, né? Para vir trabalhar com eles. Ou caso a sua empresa não tenha uma área de arquitetura, isso vai ajudar também as outras pessoas a te enxergarem como uma referência profissional. Então, nada de ter ali vergonha, né, em relação ao que você desenhou, ao que você projetou. Sempre, mesmo que você não tenha o papel, leva, olha, eu estava pensando nisso, nesse desenho, nessa solução, ela funciona assim. E pode ter certeza que com isso pessoas que vão querer ajudar você, puxar você, né, para o próximo nível, vão aparecer. E isso também vai ajudar você a ter a famosa experiência técnica, né? O famoso ponto ali, né, de você ser um arquiteto sem ser um arquiteto, né? Começar a trabalhar com arquitetura antes do papel. Você vai ter isso, tá? Essa é a fórmula para você ter isso. Então, Arquite, fica novamente o convite de você se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre lança conteúdos como esse. E tem muitas dicas por aqui para ajudar você a ir mais e mais longe como arquiteto, ou se tornar um arquiteto, entrar na área, né, iniciar sua carreira e fazer isso com maestria, beleza? Então, Arquite, se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar um like para a gente, porque isso dá uma força muito grande para o nosso canal e faz com que o próprio YouTube entenda que o nosso conteúdo faz sentido para você e te recomende mais e mais vezes, beleza, Arquite? Então, nós ficamos por aqui. Um super abraço, até a próxima. Um super abraço.